Oi, oi, meninas! Bora lá pra mais um vídeo. Meninas, tem umas florzinhas que eu sou apaixonada por elas. Eu vi elas no Aliexpress pra comprar. Ó, que lindas! E hoje, eu consegui fazer as bendita. Ó, que fofa! E eu resolvi trazer aqui pra vocês. Bom, vocês vão precisar de uma agulha assim. Essa agulha aqui, ela é de costurar sapato, costurar bola. Pelo menos isso foi o que a moça que me vendeu disse. Comprei aqui na minha cidade mesmo. Ela mede, meninas. Ó, ela tem 10 centímetros, tá? Ó, a agulha inteira. Anny, só presta com essa. Eu só consegui fazer com essa, tá, meninas? Eu não testei com outros tamanhos, mas eu acredito que sim. Justamente por causa desse fundinho dela aqui, ó. Que é bem melhor pra poder passar a fita. Vocês vão estar utilizando a fita número 5. Ó, essa fita aqui eu comprei com a Rose. Essa aqui eu comprei com uma moça aqui da minha cidade, tá? E aqui tem, nessa aqui, tem 60 centímetros. Nessa aqui tem 50. Eu, particularmente, eu gostei mais dessa. Vocês sabem que eu sou exagerada, eu gosto de... Das minhas florzinhas maiores, né? Mas tem essa opção. De 50 centímetros e 60 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer mais uma. Fazer mais uma cor de rosa. Vou pegar aqui 60 centímetros. Fazer do mesmo tamanho daquela outra, tá? Aqui. Eu tô na casa da minha mãe, tá, meninas? Por isso, o barulho. A outra aqui, tossinha. Ó. Aqui. Aí, vocês vão pegar a agulha. Eu medi com 3 centímetros, tá, meninas? Vocês pegam aqui, mede 3 centímetros, ó. 3 centímetros e coloca a agulha aqui. Pronto. Aí, você mede mais 3 centímetros a partir da agulha. Você sabe onde é que ela vai enfiar. Tá vendo, ó? Esse aqui vai ser o espaço que a gente vai tá utilizando, ó. Ó. Bota lá na pontinha, que é pra ela ficar esticada. E você saber onde é que começa. Aqui, né? Tá aqui. Baixou. Ó. Pra ela não ficar desigual. E aqui, você vai fazer isso aqui até o final, ó. Viu? Ó. Terminei aqui, tá? Ó. Aqui tá a ponta, né? A ponta da agulha. Você vai virar ela. E a gente vai trabalhar com essa parte aqui de cima. Eu vou usar a maquininha. Porque eu achei melhor trabalhar com ela. Mas dá também pra fazer com o isqueiro, tá? O ruim é porque, como eu tô trabalhando com organza. Aí é meio complicado. Tá? Vocês podem até deixar isso aqui já cortado, meninas. Ó. Vocês cortam ela. Deixa eu só puxar aqui. Pra fazer uma pontinha. Ó. Viu, ó? Que é pra essa pontinha aqui entrar no fundinho da agulha. Ó. Entrou. Tá aqui. Aí aqui vocês vão puxar até embaixo e girar ela. Pode girar até ficar como vocês... Vocês veem que ela tá bem bagunçadinha. Ó. Quando tiver assim... Tá aqui a pontinha, né? Continua segurando aqui, ó. E puxa ela. Tem que ter força. Deixa eu só tentar puxar bem aqui. Porque tá ruim o ângulo. Pronto, meninas. Ó. Eu puxei. Ele ficou assim, ó. Tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Corta. Um pedacinho não. Não é no pé. Tá? Ó. Aí vem, ó. Com o isqueiro. Deixa ele derreter bem. E puxa pro lado pra ele apregar. Mas quando vocês forem colar ela no laço. Ó. Quando vocês forem colocar ela no laço. É... Vocês dão um pontinho saindo e voltando. Pode colocar uma pérolazinha aqui. Deixa eu só pegar um laço aqui pra vocês verem como fica legal. Ó. Pode ser aquela com três. Ó. Viu? Vocês que escolhem aqui. Meu laço é porque esse aqui é pequenininho. Tá? Mas aí eu vou trazer umas ideias pra... Pra gente tá trabalhando com elas. Tá bom? E era isso que eu queria passar pra vocês. Meninas, essa agulha aqui, ela não é difícil de encontrar não. Tá bom? Não é difícil. Aqui, todos os armarinhos daqui da minha cidade tem. E eu vou conversar com a Rose pra ela começar a... Passar essas agulhas pra gente. Tá bom? Então era isso. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês. E até o próximo vídeo. Se é assim, o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.